...avadiram o local e levaram todo o estoque que tinha acabado de receber peças novas. Um janeiro muito difícil e daí ainda tem essas dificuldades, né? O Campo Grande tá assim, na verdade é uma terra sem lei. Vai estar dominado, né? Dominado pelos bandidos. Não tem lei no Campo Grande. O que a gente precisa realmente é ter um empenho do prefeito, um empenho da segurança, colocar uma base, ter um policiamento mais ostensivos. A Guarda Municipal informou que faz o patrulhamento da área. A lei do pancadão aprovada recentemente também faz parte desse plano. Já a Polícia Militar informou que faz rondas constantes na região, que está conversando constantemente com a Prefeitura para auxiliar nas ações. Deu pra ver que tudo isso que disseram pra gente aqui até agora não surtiu efeito. Falta muita caminhada para resolver o problema dos moradores lá do Campo Grande. E muitos motoristas têm levado um susto na hora de abastecer o carro. Desde ontem o preço do combustível em alguns postos subiu mais do que o esperado. O aumento foi de cerca de 22 centavos para a gasolina e de 15 para o diesel. Em geral, os postos de Campinas estão cobrando entre 3,19 e 3,29 o litro da gasolina, 2,15, 2,19 o do álcool e 2,75 o do diesel. Os motoristas não gostaram nem um pouco da elevação dos valores. É absurdo, sim. Não é barato. Está abusivo o preço, né? Não acho justo o aumento de gasolina. Vai fazer diferença no bolso? Já faz diferença. Rodrigo faz motofrete. Com o aumento do combustível, vai ter que repassar um pouco o preço para os clientes. Mas mesmo assim, com um reajuste considerado alto, ele ainda vai arcar com uma parte do prejuízo. Tem que absorver esse prejuízo. Sem... não tem como repassar. Os clientes não aceitam. O aumento passou a valer no último domingo, depois que a presidente Dilma Rousseff alterou a tributação incidente sobre os combustíveis. A medida faz parte do pacote do governo de elevação de impostos para tentar reequilibrar as contas públicas. A expectativa é de uma arrecadação de mais de 12 bilhões de reais com este aumento. O que aconteceu é que o ano passado, por ser ano de eleição, e a Petrobras, já que é uma empresa do governo, eles seguraram. Claramente, eles seguraram o preço da gasolina no ano passado, inclusive porque tem impacto na inflação também. Se a gasolina aumenta, aumenta a inflação, porque aumenta quase todos os outros produtos. Então, esse preço foi segurado no ano passado e agora teve esse grande aumento na gasolina. E para tentar não sentir tanto reajuste no bolso, tem gente já pensando em até mesmo passar menos tempo dirigindo. Economizar andando menos. Não tem outro jeito. Mas, para quem não consegue reduzir o consumo, a dica do economista é pesquisar. Já que está nessa situação mesmo, economizar é procurar um posto que cobra mais barato. A caminho do trabalho, ou se você passar na frente de algum posto que você sabe que vende mais barato, tentar abastecer lá. Mas, caso contrário, abastece perto da sua casa. Tem a vantagem também que a diferença em termos de preço, no fim das contas, talvez não vale tanto a pena. Se você estiver aqui num lugar muito longe para abastecer, talvez a diferença do preço do combustível não compense. Nova Odessa é mais uma cidade da região que decidiu cancelar o carnaval deste ano por causa da falta d'água. Segundo estatísticas da Companhia de Desenvolvimento, em janeiro foram registrados 107 milímetros de chuva, metade do esperado. O sistema de abastecimento está com 40% da capacidade. Em janeiro do ano passado, estava com 70%. O cenário fez com que a prefeitura cancelasse os eventos com medo do aumento no consumo de água nos dias de festa. E depois do intervalo, obras atrasadas complicam a volta dos alunos na rede estadual de ensino em Canaí. O vencedor? Música E aí